E um projeto de lei aprovado na Câmara do Rio vai possibilitar que os parques municipais da cidade que tenham trilhas disponibilizem a cadeira Juliette aos frequentadores. A cadeira de rodas é especialmente desenvolvida para a prática do montanhismo e pode ajudar pessoas com deficiência a superar desafios. Até onde o amor pode nos levar? Juliana e Guilherme sempre gostaram de atividades ao ar livre, viagens e aventuras. Até que surgiu um obstáculo. Faz seis anos que eu e a Ju vivemos com essa mobilidade reduzida da Ju e foi quando a gente começou a ver que o diagnóstico ia ser algo irreversível aí eu perguntei para a Ju o que ela mais gostava de fazer na vida. Aí a resposta da Ju foi viajar e subir montanhas. Mas eles não se deram por vencidos. Guilherme pensou em alternativas para que a mulher continuasse aproveitando os passeios. O resultado virou um presente no Dia dos Namorados de 2016. Depois de seis meses cortando o tubo, dobrando, pisando no tubo para fazer curva, soldrando de forma bem arcaica, eu consegui entregar uma cadeira para a Ju um dia antes do Dia dos Namorados e acabou que a gente fez um teste num parque no Rio. A cadeira ganhou o nome de Juliette por iniciativa da Juliana, que já aproveitou bastante. E o sucesso foi tão grande que a história deles vai virar filme. Em 2021, o casal montou uma empresa e hoje já tem cadeiras vendidas para 24 estados no Brasil. Hoje é a quinta versão da cadeira. A gente saiu melhorando demais ela e se juntando muito ao setor público. Isso está sendo muito legal. A Câmara do Rio aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Dr. Gilberto que determina que os parques municipais do Rio que tenham trilhas disponibilizem a cadeira Juliette aos frequentadores. A cadeira representa história de superação, força e amor ao próximo. A cadeira de rodas, especialmente desenvolvida para a prática do montanhismo, pode ser encontrada em 40 pontos pelo Brasil. Zeli e Alexandre são guias de turismo e voluntários em um projeto que leva pessoas com deficiência para conhecer as trilhas da cidade e aprovam a iniciativa da Câmara. A gente também quer disseminar essa ideia, que as pessoas formem seus grupos. E com essa lei, isso fica muito mais viável, porque todo parque tendo a cadeira não necessariamente precisa existir o coletivo inclusão ou inclusão radical. Se você tiver um grupo de amigos ou a sua família, você pode passar um dia no parque. O grupo que eles fazem parte recebe inscrições de voluntários e de pessoas com deficiência que queiram curtir a vida que não para, mesmo com as dificuldades. Quando chega lá em cima e tem a vista toda, aquela coisa que seria completamente impossível, inatingível para ela no pensamento em casa, aquilo é surreal. Legenda Adriana Zanotto